Hoje nós viemos à Lusiânia para tentar entender essa tragédia que aconteceu no último domingo, onde um cachorro da família, da raça Pitbull, acabou atacando duas crianças, uma de dois e outra de sete anos de idade. Essa tragédia aconteceu no Parque Paulistano Gleba B. Nós não estamos na rua onde aconteceu esse ataque do Pitbull. A família pediu que a gente saísse do local, eles não quiseram gravar entrevista, não quiseram gravar áudio para a gente. A gente superentende a dor da família, eles estão muito abalados. Inclusive, eles enterraram a criança mais nova de apenas dois anos de idade nesta segunda-feira. Foi o dia que aconteceu o enterro desta criança. A gente chegou a conversar com o vizinho da família. Ele disse que esse cachorro da raça Pitbull, ele é da família há muitos anos. Inclusive, cresceu junto com o filho mais velho de sete anos. Nunca houve um relato de que esse cachorro tinha agredido ou avançado ou atacado nem as crianças, nem ninguém da família. O fato é que esse vizinho ouviu um barulho muito alto vindo da casa dessas crianças. Ele mora mais ou menos uns oito meses ali no local e ele disse que ouviu um grito da mãe pedindo para que soltasse. Num momento, ele achou que fosse um assalto que estivesse acontecendo ali na residência. Ele mora, ele é vizinho de parede com essa família e a primeira reação dele naquele momento foi pular o muro para ver o que estava acontecendo. E aí, quando ele pulou esse muro, ele se deparou com aquela cena do cachorro já em cima do menininho de dois anos, da criancinha de apenas dois anos de idade. O fato é que naquela confusão, naquela tentativa de tirar a criança, teve algum momento que esse pitbull largou a criancinha de dois anos e partiu para cima do outro, do irmãozinho de sete anos. A polícia militar estava fazendo uma ronda no local e apareceu exatamente naquele momento. E aí ele só lembrou de falar, pega o pitbull porque ele atacou as crianças. E aí, quando eles foram pegar o cachorro, o cachorro começou a avançar nos policiais e aí eles não tiveram outra alternativa a não ser atirar no pitbull para que ele parasse de atacar as pessoas e também os policiais. Dada a agressividade daquele animal, não houve uma outra alternativa a não ser executá-lo, por um estado de necessidade até. As investigações ainda estão no início. É um caso que será apurado e que há previsão legal de tanto a possibilidade de criminal desde uma contravenção penal, a previsão do artigo 31 da lei de contravenções penais, que é a omissão de cautela perante animais ferozes, até um possível homicídio culposo caso seja comprovada negligência por parte dos proprietários e dos pais das crianças. Procuramos uma veterinária para tentar entender o que pode ter acontecido num ataque tão violento do último domingo. Mesmo sendo um animal da família, acostumado, depende da criação, de como foi feita a criação desse animal, né? Às vezes algum movimento brusco da criança, algum objeto que estava na mão dessa criança. Antigamente você criava um cachorro amarrado num cabo de aço no fundo do quintal, com o mínimo de interação possível. Hoje o seu cão tem acesso a toda a sua residência, seu sofá, sua cama. E se você não gerenciar essa liberdade, ocorrerão os problemas que vemos com tanta frequência. E se você não gerenciar essa liberdade, se você não gerenciar essa liberdade, 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 você não gerenciar essa liberdade. Obrigado.